Música Policiais do Motorrone abordaram na noite da última segunda-feira três jovens em um carro preto na avenida Nicanor Barreto, zona leste da capital. Na abordagem, os policiais encontraram uma pequena quantidade de droga dentro do carro. Porém, nenhum dos jovens confessou ser o dono do entorpecente. Apenas não sei de quem é esse maconha não, mas nem não é não. Apareceu no seu carro? Sim, apareceu no meu carro, agora vamos ter que descobrir de quem é a maconha. É isso. É, eu vou desculpar isso. Eu estou surpreso a maconha no meu carro. Aqui é o entorpecente, maconha, né? Que foi encontrado. Eu uso, olha isso aqui. Eu uso. É o entorpecente, foi encontrado, estava dentro do veículo, né? Dentro do veículo. O policial fez a abordagem. O policial do Rony ficou chateado com a atitude dos jovens em negar a propriedade da droga, já que os três estavam no carro onde o entorpecente foi encontrado. Olha, o material entorpecente sendo encontrado nesse veículo foi abordado por três jovens dentro do carro e ainda estão alegando que a droga não pertence a nenhum deles. É minha a droga. Ele disse que não é dele, tem que ter um dono, né não? Aí isso aqui tudinho, olha. Tudo isso aqui é... Aqui tem droga, tem um colhido para o olho. Ele disse que é para o nariz. Entendeu? Que ele usa no nariz. Aí tem uma papeletazinha, olha. Para fazer um cigarro. Para fazer um cigarro, olha. Entendeu? Só para desdobar, olha. Caixinha. É uma abordagem cheia de razão, né? Cheia de razão e diz que a droga não é dele. Ele está encontrado no carro dele, diz que a droga não é dele. Então nós vamos todos para a central e lá vamos fazer uma averiguação. Tem uma lei que também está, aparentemente ele está drogado, entendeu? Está com o dia feito de droga e vamos averiguar isso aí. Saber se está ou não está, de quem é a droga. Porque a minha não é não. Bom, então está aqui, olha. Matéria é o entorpecente de maconha. Sendo encontrado com três jovens em um veículo. Aqui na zona leste da capital. Segundo eles, nenhum é o proprietário da droga. Mas a droga foi encontrada na abordagem policial dentro do veículo. Os policiais do Rony vão conduzi-los para a central de flagrantes.